1ª LEITURA Tobias andava nos caminhos da verdade e da justiça. Início do livro de Tobias. Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das sete semanas, prepararam-me um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias, Vai, filho, vai procurar, entre nossos irmãos deportados em Nínive, algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos, e voltou dizendo, Pai, respondi, que há, meu filho, continuou Tobias. Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá, estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço, sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel, Vossas festas se transformarão em luto e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo, Ele ainda não tem medo, já foi procurado para ser morto por este motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor Salmo responsorial Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve os seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho Agarraram o filho querido, o mataram e o jogaram fora da vinha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou o empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando, Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram. E o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura, A pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.